E aí a gente já vislumbra a cachoeirinha e descer de para a gente filmar ela direito E aí 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 e passar no meio da água que legal ó eu queria molhar a pele muito não tá ruim de caminhando e aí e aí e aí e aí e aí a trilha que a gente tem que seguir né mas vamos olhar aqui a cachoeirinha agora passando pelo meio das pedras contornando as pedras cair ali cair aqui é E aí e aí e passar pelo lado de lá e vai ali ó eu tava ruim de descendo Cachoeirinha para cá, estamos só na parte de cima. Uma nova chamada por aqui, mas acho que tem que descer mais para lá ainda. Estamos em um alto aqui da Cachoeirinha, bacaninha. A Cachoeirinha mesmo é lá embaixo, descendo. Descendo, descendo. Tem que fazer a volta de vela lá embaixo. Cachoeirinha, descer umas escadas ali de pedra, né? Aí pega essa trilhinha aqui, aí que nós vamos chegando propriamente na Cachoeirinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá. trilha bem bonitinha bem gostosinha essa parte aqui do acesso à cachoeirinha saímos um pouco da trilha da janela do céu do circuito pra gente descer aqui paredão de pedra bacana eita, uma vez, hein? maravilha maravilha beleza vale a ideia da jovem E aí, maravilha? Olha que beleza! Cotáculo da natureza. Cotáculo. 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 Mora vidia. Muito show, né? Muito, muito show. Acabei de entrar ali na janela do céu, tem água. Então agora eu não vou tirar tênis, não vou entrar aqui não, mas... Delícia esse lugar, que delícia. Então agora eu vou tirar tênis, não vou tirar tênis. As quedas das águas aqui, continua. Daria para descer e indo para lá. Tem um trilho que vai para lá também. Fica para outra oportunidade. Não estou falando sozinho não, estou gravando, né? Maravilha, maravilha. Muito linda a cachoeirinha. Atrativo que vale a pena também, você anda um pouquinho. Aqui uma pequena gruta aqui, ó. Ó, planta na árvore aqui, bonita. Parece um tule, né? Um tule. Um tule, né? Não sei, mal de certo parece. Essa trilha de acesso aqui não é muito linda também. Muito gostosa. No meio da mata. Assombreada. Maravilha. 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 vamos lá saímos ali né da trilha aqui nessa mata aqui voltamos aqui pro trilha aberta né essa aqui foi a nossa visita aqui na cachoeirinha aqui no circuito aqui da trilha da janela do céu né o parque estadual do beatbox a pena a churinha aqui embaixo né você faz a volta lá desse ele vai ter uma queda d'água de dança 20 metros de altura muito linda muito linda né vocês viram aí olha a pena né e e Obrigado.